Eu sabia que tinha um dom, que via o mundo com olhos diferentes dos amigos da minha idade. Era capaz de passar horas a olhar para as pessoas e a imaginar de que forma poderia transformá-las. Eu queria mudar o mundo. A beleza não é só o que os outros veem, mas sobretudo o que eu sou e quero ser. Não importa de onde vimos, nem como começamos, desde que saibamos qual o caminho que estamos a fazer. A beleza não é só. A beleza não é só.